Oi gente! No vídeo de hoje a gente vai gravar um desafio labial. Como vocês podem ver, temos a minha irmã aqui, a Emily para participar e o Lorenzo também, meu filhinho, tá bom? Então o desafio vai ser o seguinte, a gente vai ter que colocar o fone, ouvir uma música bem alta, enquanto a outra pessoa vai estar falando frases e palavras e a outra pessoa vai ter que descobrir o que é. E quem errar vai ter que tomar uma colherzinha de pimenta. Tá preparada? Não, você vai perder. Não vou perder, gente. Se eu perder também, eu gosto de pimenta, então não vai fazer muita diferença. Mentira! Então vamos começar esse desafio. Quem vai começar? Quer tirar a faroa, hein? Não, eu quero começar. Tá bom. Ela vai começar. Você vai começar perguntando ou... Não, eu vou perguntar. Acabou! Um, dois, três... Já! Tomara que ela erre toda. Preparada? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Nada? 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 Muito alto. Gente, vamos ver se realmente ela tá... Ela tá tenta, mas eu tô torcendo pra ela perder. Tá me ouvindo? Não tá. Não tá. Então vamos começar. Ó. Melancia. Melancia. Pizza! Eu não posso falar pizza. Melancia. Melancia. Eu não posso falar pizza. Melancia. 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 P... 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 Gente, eu não tô me aguentando aqui. Melancia. Pizza? outra ferrolho fala direito fala direito gente, vocês estão me ouvindo ferrolho ferrolho frango ferrolho 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 próxima, tá errando todas caminhoneiro 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 uma só groselha groselha agora eu vou falar frases júri prudência repete jurisprudência 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 devagar jurisprudência já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela gente que que menina ruim você gosta de chapéu repete você gosta de chapéu você gosta chapéu você gosta de chapéu chapéu pão de mel você gosta de chapéu você gosta de chapéu Isabel. Próxima. Eu sou a bailarina do Faustão. Ela ri, parece que ela tá entendendo o que eu tô falando. Repete. Eu sou a bailarina... Você fala pra dentro. Não. Eu sou a bailarina do Faustão. Você é amarelinho? Eu sou a bailarina do Faustão. Eu sou o amarelinho? A bailarina do Faustão. Gente, sua blusa é de grunge. Sua blusa? É de grunge. É? De grunge. Sua blusa é? De grunge. Gente, ela é muito ruim. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Você não acertou nada, gente. Você acertou duas palavras só. Você fala pra dentro. Não fala pra dentro, gente. Vocês me ouviram. Eu acertei dois. Eu acertei dois. Não acertei? Ela é muito ruim, né, filho? Eu ganho três. Você não ganhou três. Você ganhou dois. Olha aqui as palavras. Eu falei, eu sou a bailarina do Faustão. Você falou, eu sou a amarelinha? Gente, ela acertou só duas. Nossa, minha lancinha. Eu falei pizza? Pizza. É igualzinho. Ela que vai perder mesmo, gente. Eu só vou perder. Eu vou perder? É. Agora vamos ver se... Se eu sou melhor que ela. Tá me escutando? Estelionato. O quê? Estelionato. Estetoscópio. Estelionato. 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 Estetoscópio. Estelionato. Estelionato. Espectador. Espectador. Televisor. Espectador. Ante... Espectador. Televisor. Espectador. Atenizor. Pode falar que eu... Pode falar que eu... Azarenta. Azarenta. Azaleia! Jujuba. 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 Juba. jujuba, anjuba, jujuba, pantufa, jujuba, pantufa, não pode falar pantufa, jujuba, anjuba, abacaxi, abacaxi, eu não gosto de bacalhau, você não é mau? eu não gosto de bacalhau, você não faz mal, você não pode falar mal, eu não gosto de bacalhau, você não é bacalhau, outro, meu nome é Josival, você não come pão, você não pode falar pão, meu nome é Josival, seu nome é Josival, seu nome é Josival, o céu é azul, o céu é azul, não entendi nada, o céu é azul, azul é, o porco é azul, o porco é azul, o porco é azul, o céu é azul, o porco, o céu é azul, acabou, o porco é azul, acabou, 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 gente, eu acho que eu acertei todas, o céu era azul, você entendi o porco, eu ganhei 3, acertou 3, então eu ganhei, não ganhei? ganhei 3, gente, mas a música é muito alta, mãe, eu ganhei 3, você também ganhou 3, ele ganhou 3, qual que era, não sei o que, tinha alguma coisa de bacalhau? eu não gosto de bacalhau, nossa gente, é muito divertido, dá um calor danado, mas enfim, como eu disse pra vocês, eu iria ganhar, naquelas, né, que ela fala pra dentro, eu não falo pra dentro, vocês que estão assistindo aí sabem, comenta aí embaixo, fala, ela falou pra fora, ela vai comer uma hashtag falou pra fora, ela vai comer, não precisa de tanto, gente, essa pimenta aqui é muito boa, é chipotle e é fraquinha, sem derramar na minha almofada, vai, nossa, cumprido o desafio aqui, gente, se vocês gostaram do nosso desafio aqui, deixa o like, ativa o sininho e não se esquece de se inscrever aqui no canal, e comenta aqui se vocês gostaram desse desafio que a gente vem com outros aqui, tá bom? Não esquece de seguir no Instagram, isso, e segue, e segue a minha irmã também ainda, que eu vou deixar aqui, tá bom? Beijo pra vocês, e até a próxima!